Olá, meus queridos! Beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês. Bom dia a todos. Antes de falar aqui, galera, sobre o tema, tem aqui a nossa loja de parceira, precisando de receptores, consoles celulares. Tem aqui o nosso amigo Anderson, da loja AJR Importados. Certo? Vou tentar deixar o link na descrição, no comentário fixado. E aqui embaixo tem o nosso patrocinador também, Lucas, do site lucasreceptores.com.br. Galera, vocês estão vendo aqui o site dele aqui e também vou deixar o link do WhatsApp caso vocês queiram entrar em contato direto com ele e adquirir o seu produto. Beleza? Fechou, galera? Lembrando que também tem CS anual com o nosso amigo Lucas. Beleza? Na data que eu estou fazendo o vídeo, tá, galera? Para depois não ver um ano depois aí e pensar que ainda tem. Beleza? R$50. Queridos, a gente está vendo aí que uma marca que realmente estava... muito bem no mercado, né? Uma marca que eu sempre botei esse servidor em primeiro lugar. É um dos servidores agora que está sendo mais comentado, não só aqui no canal, como também vi um vídeo do nosso amigo Souza, do canal Souza 13. E realmente tudo que ele fala é verdade, galera, em relação à estabilidade do sistema. Era um servidor que realmente eu estava admirando. Todo mundo sabe aqui, sempre botei ele em primeiro lugar. que era o servidor da Tengost. Ontem vocês estavam falando comigo aqui, até respondi umas pessoas aí, que o VOD também tinha ficado fora, não foi? Ah, o VOD da Tengost está fora, o que é que eu faço? Digo, galera, tem que esperar. Tem que esperar. Só que assim, galera, sempre o meu raciocínio foi essas marcas venderam tanto, tanto, e às vezes tem aparelhos que não estavam nem baratos, estavam até caros, sabe? E o que acontece? Eles vendiam, vendiam e parece que não deixavam o dinheiro, não deixou o dinheiro guardado para colocar os cartões de volta, ou para contratar uma equipe em cima disso. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, galera. Nesse momento de estabilidade que a gente está sofrendo agora, as marcas que estão, que é um pouquinho cara, que a gente sabe disso, sempre foi a do Alssat e a Tomix, do mercado, né? Ela agora está dando juiz ao valor que a pessoa comprou, né? Porque a galera está comprando aí com o aparelho funcionando muito bem. O sistema está funcionando muito bem. Às vezes eu ligo ali, testo, está sempre com a grade completa, sempre com a grade completa, a Tomix, vou ligar ele aqui, grade completa. Entendeu? Aí chego ali, do Alssat, grade completa. Então, assim, são aparelhos que eu estou vendo que não está dando dor de cabeça e nem deu no momento de estabilidade que todo mundo perdeu os cartões e ela se manteu firme ali. A equipe que está com eles agora são muito boas. Entendeu? Batalhou para estar ali. Não foi fácil, não. Mas agora, realmente, a gente pode ver aí e dizer caramba, os caras agora estão muito bem. Estão trabalhando muito bem ali. Entendeu, galera? E a gente está vendo um servidor que estava em primeiro lugar no mercado, sendo muito procurado no mercado, dando dor de cabeça a diversos usuários. Claro, a gente sabe que o usuário não tem paciência, quer a grade completa. Por mais que não use, mas quer a grade completa. A gente sabe disso. Só que o sistema não está demorando para voltar. A gente está vendo aí NSQM, eu digo aqui por causa do Tannig. Tem um Tannig aqui, NSQM, trabalhando para voltar, voltando aí com a grade e tal. Entendeu? Abrindo a maioria, não com delay muito alto, delay de 4 segundos e rodando muito bem. Já a Tannig, se eu não me engano, ela está com travas. Ou também está demorando muito. Entendeu? Então, assim, tudo que estão fazendo realmente para derrubar o sistema alternativo, para os servidores mais fracos, que realmente não conseguiu ocultar o seu sistema, foi o que mais foi prejudicado, galera. Entendeu? Então, esse negócio de delay, a gente vê que realmente é obrigatório. Tanto é que vocês veem que eu não falo muito de delay. Entendeu? Só quando eu tirei a onda com o Fernando, né? Ele dizia que a Tocom era sem delay, eu mostravava que a Tannig era sem delay também. Mas, fora isso, galera, infelizmente, é um sistema que está deixando a desejar em relação à via satélite e na Tannig. Essas marcas, no momento, galera, eu não recomendaria vocês pegarem. Por quê? Porque é como o nosso amigo Souza falou mesmo, para quem é antenista e instalador, vai sofrer com os clientes. Se não já está sofrendo os clientes reclamando, né? Se não já estiver sofrendo com esses instaladores aí, pode deixar nos comentários. Mas é fato, galera. A gente tem que falar uma coisa aqui para vocês que é a pura realidade. A gente não vai passar pano em marca aqui. Se a gente está vendo que outra está saindo na frente, a gente tem que dar um alô para ela aqui, para dizer, olha, a gente está vendo quem está saindo na frente. É por isso que eu gosto de ter aqui vários aparelhos de servidor diferente para ela ficar sempre olhando. Entendeu? E através daí, a gente vê quem está se destacando mais no mercado. Quem está se destacando, quem realmente valeu a pena ter investido caro no passado, entendeu? Para agora a gente ver no presente como está o sistema. E realmente a gente está vendo aí que a DualSat, não estou falando dos aparelhos antigos, eu estou falando dos novos. Do Legacy para cima, eu acho. Está rodando muito bem. Eu não tenho mais o Legacy, né? Eu só tenho o DualSat Pro de S. E está rodando muito bem, galera. Sempre quando uma ligada ali, está rodando bem, entendeu? Então, eu não tenho o que reclamar. Valeu a pena ali ter pegado aquele aparelho? Valeu. Era 1569 na época, se eu não me engano, quando foi para a minha mão. Vocês enteraram aí, acho que foi com 300 e alguma coisa, e eu dei o restante para a Anderson. Ou foi eu que dei o restante, e vocês... Não, eu dei 370 e pouco, eu juntei 200 e alguma coisa. Acho que eu dei 300, alguma coisa assim. Sei que eu dei 500 e todo, mais o frete, que é 70 reais. Então é 70 reais para cá. O aparelho chegou aqui, galera. Até hoje nunca me deu dor de cabeça. Só aquece, né? Como falei para vocês, eu fiz aqueles furinhos e botei um cooler dentro. Mas fora isso, galera, é um aparelho extraordinário. Display bom, funcionamento bom, com grade completa. Aí depois veio o presente aqui do nosso amigo antes, que o nosso amigo Lucas mandou para a gente aqui para a gente fazer vídeo, o Atomic Aspire QI, né? O Compact. Então, galera, a gente está vendo aí que realmente as marcas estão se superando, tanto do Atomic como do Osat. Entendeu, galera? Agora realmente, até os fanboys que realmente são dessas marcas, eu tenho que admitir. Vocês estão de parabéns. Os fanboys aí que endoliam por marca, estão de parabéns. Mas a gente aqui também no canal, galera, reconhece o que é certo, o que está funcionando bem e o que não está. E a Tinkoche parece que não está preocupada de voltar não, galera. Aí o que é que vocês têm de fazer? É só mostrar também que não está preocupado de comprar o produto. Quando vocês começarem a fazer isso, galera, eles vão abrir até satélite de outro planeta. Pode ter certeza disso. Porque se continuar sempre o mercado, investindo, 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 dinheiro, 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 o tempo todo só entrando, como entrou no bolso desses caras e era para eles ter guardado para se preparar para frente. Entendeu? Mas não, galera. É desenho de carne, de bisteca, isso, aquilo, outro. Carro importado, moto importada, de não sei quantas mil cilindradas. É, tem moto que quando você acelera ela já decola. Sabe aquelas naves que você vê no futuro? Aqueles carrinhos que você vê voando no futuro? desenho ou se não em dois mil não sei quanto. Esses caras já devem ter já, galera. De tanto dinheiro que faturou. Só que a questão é, tem marcas que eu acho que ela pegou esse valor e investiu pesado no seu sistema. Já teve outros que pegou dinheiro e gastou para ela mesmo. Porque agora para voltar está difícil. Eles têm que ter uma segurança muito boa, galera, porque quando se quer uma cartão ou se dá bloco nesses cartões, para voltar vocês têm que reassinar tudo de novo. E a operadora está ligada nisso. Ela está sabendo quantas pessoas estão assinando com não sei quantos pontos não sei quantos pontos não sei quantos pontos adicional. É só assim. E agora só desbloqueia no pré-pago também. É só no pré-pago. Vamos no pré-pago. Vamos no pré-pago. Entendeu? Aí o que acontece? Ela vai lá depois desbloqueia. Entendeu? É assim, galera. Ela sabe muito bem. Derrubou o cartão. Vai vender de novo. Vai vender a roda. Um bocado de CPF lá colocado ou habilitando pré-pago aduidado. Entendeu? E depois fazendo o mesmo hacker. Os caras habilitam também com pré-pago, galera, para quem não sabe, tá? Então, queridos, é isso que está acontecendo com as marcas agora em relação aos cartões. Está tendo dificuldade de encontrar, eu acho. Os laranjas que fornecem o CPF já eram. Por isso que vocês podem ver que a Claro, ela reduziu. Vocês falam assim, ah, mas por que a Claro só libera 3 pontos? Por causa disso. Ela libera 5, vai ter mais acesso aos cartões dela. É só 3 pontos. Entendeu? Eu, graças a Deus, só coloquei 2 pontos para mim. Um ponto ali e outro aqui. Poderia colocar mais um ponto? Poderia. Entendeu? Mas não. Um aqui para teste, para passar alguma coisa para vocês, e um fica na sala ali para minha esposa. Entendeu? E já botei um LNB Cast como vocês mesmos, viu? Mas a galera é só, só, ela só libera 3 pontos por causa disso, acredito eu, galera. Só por causa da pirataria. Infelizmente. A galera é que ele contratar mais pontos, mas infelizmente não é assim. Entendeu? Então, galera, é uma marca que está dando dor de cabeça agora no mercado e a gente tem que deixar um pouco de mão ali. Qualquer uma dela. VOD, você estava reclamando aqui. Leandro, VOD está off. Galera, ela já é por vida. Até falei para um dos inscritos. Ela já é ruim nisso. Ruim. Geralmente, algumas marcas quando estão com instabilidade nos HDs, que teve apagão, perca de cartão, geralmente ela deixa algum outro aplicativo funcionando ali para interter de outra forma. Entendeu? Mas parece que elas se esquecem que vocês não usam internet. Elas pensam que vocês não usam internet, sabe? Eu acho que essas marcas dizem. Os pessoal do Brasil usam internet não, pô. São tudo uns ferrados da vida. A gente quando vende o aparelho não bota o VOD ou não. Só usa SKS mesmo. Entendeu? Por quê? Porque geralmente a gente demonstra para vocês aqui o quê? O SKS, que é o modo duas antenas. Aí ele pensa que não existe internet não. E como é que vocês falam comigo? Por telepatia? Quando vocês deixam nos comentários é como por telepatia? Então a marca tem que investir no VOD. Porque por mais que a DualSat ela vem da cara e a Tomps ela vem com o pacote incluso do VOD ali. Entendeu? Ela vem com o pacote já certo incluso ali. Então ela vem com esse pacote do VOD ali já incluso. Mas é assim, né galera? A gente está mostrando aqui os altos e baixos das marcas. Eu não sei dizer da G-Share. Eu não tenho informação. O aparelho que eu tinha da G-Share parou de funcionar. Eu vou fazer um corre para ver se eu consigo pegar outro. Nem que eu seja uma placa. Entendeu? Mas vamos ver. Vamos ver o desfecho dessa matéria. Vamos ver os desfechos dessa matéria. A gente está só aqui como repórter. Só observando e trazendo notícia para vocês. Entendeu? Então é isso galera. Essa é a minha opinião. Tá certo? Geralmente quando tem esses apagão a gente não compra muitas marcas que estão off. Mas que vocês sabem que eu tenho lojas parceiras aqui. Vocês mesmo viram que aqui não tem esse negócio não. A gente fala a verdade para vocês. Beleza? Vamos ver aí se elas vão acordar. Porque se não galera vocês passam para a montina nela. Passam para a montina sem pena. Entendeu? Pode ter certeza que vem outra no mercado. Vem outra tudo renovada. Tudo se chama tudo bonitinho. Beleza? Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Já está na hora de acordar já. Porque a gente está vendo marcas sempre estáveis e outras trabalhando para voltar. Mas a T-Golfs continua no mesmo lugar. Beleza? Até rimou. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto galera. Link embaixo aqui na descrição para vocês entrarem em contato com a nossa loja de parceiro. Beleza? Tamo junto. Valeu.